Terra plana ou terra esférica? Hum, eis a questão. Muitas das provas do modelo esférico existem e outras estão desaparecendo, com o aparecer de novas teorias que ficaram esquecidas por muitos e muitos anos ou foram ignoradas, por fatores que não eram bem-vindos a serem recebidos para a época, para a aplicação de outras doutrinas que seriam levadas por décadas, para a ordem da civilização. E o modelo terraplanista tem algumas evidências empíricas sobre o fato, além dessas outras que foram esquecidas ou que não foram utilizadas. Ou seja, para criar a doutrina, sustentar algumas ciências que para mim não passam de hipóteses, apesar de que a maioria dessas que eu considero hipóteses são consideradas teorias nos meios científicos, são sustentadas por várias e várias ciências, assim consideradas, que se amarram umas às outras a fim de sustentar uma cultura científica dogmática impalpável e intocável, que ninguém pode questionar na já vista que não podem ser refutadas, pois não podem ser testadas. O problema é que os intelectuais por trás dessas ciências não se deram conta de que todas as ciências que falam a mesma linguagem ou a mesma linha de raciocínio não conseguem evoluir e ficam naquele ciclo que um dia ou o outro seria ou será desvendado e questionado. Entendem? A evolução intelectual se estagna e fica parada e estática naquele movimento cultural de várias e várias ciências que uma se amarra à outra condicionando elas umas às outras. Então não há evolução, não há um aclive, há um estacionamento entre o elo dessas ciências. Há uma falha nessa aplicação. Então o modelo esférico ou o modelo terraplanista, ambas existem falhas. Mas a sua percepção, o que os seus olhos dizem, não demonstra que você está em uma terra esférica. Este é um grande problema para a percepção dos seus sentidos. Saia fora da sua casa, analise ao seu redor, pegue o seu carro, pegue um avião e verifique a plenitude. Os seus olhos, os seus sentidos te dizem outra coisa. A forma empírica, como você vê o mundo, te dá diagnósticos mais verídicos a respeito de uma plenitude de extensão quase ilimitada, com um horizonte muito extenso. Como eu disse, ambas existem falhas. Mas eu estou estudando muitas teorias sobre terra plana, não hipóteses. Algumas hipóteses estou levando em conta e questionando em favor ou desfavor. É engraçado que parece, como falei anteriormente, que este modelo de terra esférica, em tese, destrói o cristianismo também. Pois, na Bíblia, na Torá, não é falado em nada esférico. Ou também não relata sobre planetas, e sim corpos celestes que fazem a harmonia do universo. E, na Bíblia, cita a criação de humanos e não de extraterrestres. A teoria também de Le Sagi, do efeito Ilha, demonstra que os neutrinos jogam tudo para baixo. Também jogando para baixo, a ideologia, a ideia, a história contada ano após ano, década após década, de que o homem foi à Lua. Sendo que essa teoria ganha força a do Le Sagi, efeito Ilha, que substituirá, provavelmente, a relatividade, o efeito gravitacional de Isaac Newton, por força gravitacional de corpos, como o planeta Terra. Ganha força e destrói e desconstrói, inclusive, a ida na Lua. Vocês conseguem entender a dimensão do problema, em como o ser humano ou os intelectuais por trás das doutrinas seletivas da humanidade, como que eles terão que reverter estes polos sem dar um tiro no pé. O orgulho é um dos principais motivos, e também a questão de não imbecializar ou imbecializar o ser humano. Pois acredito que, para eles, ter um escravo que não sabe que é escravo é muito melhor do que ter aquele que sabe que é escravo. Por fim, as teorias, as correntes de estudos nos levam a dois caminhos, o certo e o errado. O certo, para mim, é o verdadeiro. O errado pode ser o certo, mas não é verdadeiro. O errado pode ser o seguro.